Oi, meu nome é Rosiane e o vídeo de hoje é o top 5 receitas para iniciantes. Bom, se você vai começar a tricotar ou se você já começou a tricotar e tá buscando por uma receita bem gostosinha e bem fácil pra você praticar os primeiros pontos de tricô, hoje eu trouxe uma lista com 5 receitas e são receitas fáceis que vai te dar a oportunidade de praticar os pontos básicos do tricô. Essa lista não tá em ordem, então você pode escolher o que você mais se identificar. Se você já gostou e gosta desse tipo de vídeo por aqui, clica em gostei. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever, é gratuito. Aqui nós temos mais de 150 receitas gratuitas, além de muito conteúdo relacionado ao universo do tricô. Ah, e também compartilha com a sua amiga que às vezes não tá tricotando ainda, mas tá querendo aquele empurrãozinho pra começar a tricotar ou pra uma amiga também que tá começando a tricotar. Bom, então vamos lá. O primeiro da lista é o cachecol, que não tem nome, é uma das primeiras receitas que eu trouxe aqui pro canal. É um cachecol muito fácil, onde você vai praticar um único ponto. Você pode, inclusive, escolher se quer fazer todo em tricô ou todo em meia. O efeito vai ser o mesmo. Vou deixar um link aqui no card pra vocês. E aí, se você não tiver o fio específico que eu recomendei nesse vídeo, no caso, esse fio tem uma espessura muito semelhante ao sedificado, da Fios Pinguim. Então vamos ao item 2, que é o gorro mel. Esse gorro é um gorro muito fácil e gostoso de fazer. Inclusive, ele é feito com dois fios, com fio duplo. Mas não precisa. Se você tiver um fio, por exemplo, da espessura do sedificado também, você consegue fazer essa peça. Não precisa ser necessariamente com fio duplo. Ainda falando em acessórios, temos a luva Aya. Essa luva também é uma luva muito fácil e rápida de fazer. Ela tem só uma costurinha na lateral. Muito rápida também. Se você tá procurando um projeto mais rápido pra terminar logo, e viver essa experiência, né, de ter um projeto concluído em tricô, essa receita é uma ótima pedida. E também, o fio indicado é um fio semelhante ao sedificado. Na verdade, todos os passo a passo, todas as receitas que eu tô trazendo aqui, são fios da mesma espessura, que é fio compatível com a agulha número 5. Então você pode ir no armarinho mais próximo e falar, olha, eu quero um fio que seja compatível com a agulha 5. Mas não necessariamente eu vou tricotar com a agulha 5. Isso vai depender de como eu quero esse fio, de como eu quero essa trama. Quanto mais grossa a agulha que eu utilizar, mais solto esse ponto vai ficar. Então, por exemplo, pra um cachecol, é interessante que o ponto fique um pouco mais soltinho. Mas pra outras peças, é interessante que o ponto fique mais firme. Mas continuando agora, o nosso quarto item é o bolero Fraser. Pra quem conhece a série Outlander, é uma série que tem vários tricôs e essa peça foi desenvolvida e inspirada na série. É um bolerinho super fácil e gostoso de fazer, você faz ele inteiro e depois só costura as mangas. E por último, nós temos a almofada Duna. É uma almofada que eu teci com dois fios de cores diferentes. Então, traz uma brincadeira ali pra peça, né? Não somente as texturas, mas também traz uma cor contrastante às listras. Que eu gosto muito desse efeito. E é muito fácil e muito legal pra você praticar também, trabalhar com mais cores dentro do seu tricô. Bom, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários qual peça você escolheu pra ser o seu primeiro tricô. ou o segundo, o terceiro, pra você, independente de ser iniciante ou não. Me conta qual dessas cinco peças você mais gostou. Beijo grande e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho